Noite de basquete, o Brasília recebeu o Macaé do Rio de Janeiro em uma partida emocionante. A partida marcou o reencontro da equipe com a torcida, depois do tricampeonato sul-americano lá na Argentina. O ginásio foi o recém-reformado que fica no setor militar urbano. Uma bola gigantesca do Banco BRB anunciava o local de mais uma partida importante do Brasília na Liga Nacional de Basquete. O público não precisava de ingresso. A entrada era um convite à solidariedade. Fraudas infantis ou geriátricas que serão doadas a instituições beneficentes. O time do Brasília é muito animado, é um time que está competitivo esse ano. A gente está com esperança para ver se vai ser campeão brasileiro também da Liga. É um time mais entrosato que o ano passado. E é alegria, né Rubinho, a gente participar sempre desses jogos aí, bem emocionante. Para trazer a família inteira é mais legal ainda. É, o fim de ano nos reporta isso mesmo, né? Então, é uma ótima iniciativa aí. Eu acho que aí o Brasília, o Uniceu, o BRB, acertou dessa vez. É possível ir para os playoffs com o potencial de chegar lá. Uma partida contra o Macaé do Rio de Janeiro marcou o reencontro da equipe do Brasília com a torcida, depois do tricampeonato sul-americano na Argentina. Eu adoro o Brasília, eu sou fã do Brasília. Anima bastante. A gente sabe que o Brasília já tem uma identidade com o basquete aqui. E isso sempre motiva mais os jogadores. Com certeza. O Brasília continua forte e ainda ganhar e ter muita felicidade para o time no campeonato. Clima de festa não podia ser melhor. A alegria que vinha da arquibancada era sonora. E refletia nos jogadores na quadra. O time do Brasília jogava para frente o tempo todo. O contra-ataque não dava certo. A última jogada do primeiro quarto foi linda. No segundo quarto, continuou o domínio total do time da casa. Os jogadores do Brasília já tinham acertado a mão. E as bolas de três pontos caíam com frequência. No terceiro quarto, algumas faltas e rebotes facilitaram a vida do Macaé, que encostava cada vez mais no placar. A torcida precisou entrar no jogo e incentivar o time do Brasília. A vantagem de 20 pontos aberta pelo Brasília ia diminuindo. Até que no último quarto do jogo, a situação foi se complicando. Perto do final, um empate. A partida foi para a prorrogação. Mais cinco minutos de alterar os nervos dentro de quadra e fora dela. A equipe do Brasília não se abateu. E esta enterrada tirou de vez qualquer desânimo da turma. E o time venceu, na alegria geral, 107 a 104. Depois de uma vitória bastante apertada, a equipe do Brasília espera poder contar com a mesma vibração do torcedor na partida toda no Flamengo. Atual campeão da liga NBB. O clássico do basquete nacional vai ser no ginásio Wilson Nelson na próxima quinta-feira. O melhor a gente guarda só para a vitória. Acho que foi um jogo meio que desastroso para a nossa equipe. Onde a gente estava ganhando com uma vantagem muito tranquila de 20 pontos. Acabou dando muita moral para a equipe adversária. O Moço e o Kaleve acabaram fazendo um segundo tempo excelente. Botaram a equipe deles no jogo. E mesmo assim, por erros táticos da equipe, por pecar em fazer a falta no final, eles acabaram convertendo o lance livre e uma bola de três que levou para a prorrogação. É importante que a gente ganhou, mas tem que tirar isso de lição para não ocorrer os mesmos erros daqui para frente. A gente iniciou muito bem o jogo. A gente fez três quartos muito bons. Mas o quarto-quarto deixou um pouco a desejar a parte defensiva. E eles acabaram... Deram um grande susto na gente, levando o jogo para a prorrogação. Acho que uma coisa que não pode acontecer contra o Flamengo, por exemplo. Mas, graças a Deus, a gente... E aí